Nem Botafogo nem Japão, Junior Santos entra na mira do São Paulo. Sem orçamento para transferências no início de 2023, o Botafogo fez de tudo para tentar a renovação de Junior Santos. O atacante tinha o interesse de ficar e o staff do jogador tentou as maneiras mais criativas, mas o Sanfrax Hiroshima estava irredutível e só queria dinheiro. O Glorioso desistiu do negócio, e um rival no Brasil entrou forte, o São Paulo. O São Paulo está muito interessado em contar com o Junior Santos, que teve boas atuações pela ponta direita, posição que Rogério Senna busca para o elenco. O treinador do Tricolor inclusive elogiou muito a força física dele após jogo contra o próprio Botafogo. Há um problema. O São Paulo pretende tentar a mesma estratégia do Botafogo, empréstimo sem custo com preço fixado. O empresário do atleta lembrou das tentativas do Alvinegro, mas deu sinal positivo para que as negociações se iniciem. Júlio Santos tem contrato com o Sanfrax Hiroshima até o fim de 2023, ou seja, poderá assinar um pré-contrato a partir de junho. Os japoneses, no entanto, foram para o tudo ou nada e só aceitam dinheiro. No Botafogo, a pedida era de cerca de 20 milhões de reais, o que excluiu qualquer possibilidade de negócio. Lateral do Botafogo Hugo aparece na lista de possíveis alvos do Besiktas, diz perfil turco. Hugo, lateral esquerdo do Botafogo que atualmente está incorporado ao time B, teve seu nome ligado ao Besiktas, da Turquia, nesta quinta-feira. Ele aparece como um dos nomes na lista do clube turco, segundo o perfil Ajansaber 1903, que cobre o time de Istambul. O Besiktas tende a procurar um novo lateral esquerdo no mercado já que não deve conseguir ficar com Arthur Masuaku, que está emprestado pelo West Ham, da Inglaterra. Os turcos tentaram uma negociação em definitivo, mas o congolês rejeitou a ideia. Além de Hugo, o perfil Ajansaber 1903 lista também o marroquino Ati Atala, do Vida de Casablanca, e o argentino Enzo Dias, do Taleres, como possíveis alvos do Besiktas, atual quinto colocado na Superliga Turca. Hugo tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024 e multa recisória para clubes do exterior estipulada em 60 milhões de dólares. 323 milhões de reais na cotação atual. Na última temporada, o lateral de 21 anos fez 24 jogos pelo clube alvinegro e marcou um gol. Botafogo avança por Giovani Gonzalez, e Malorca não deve criar dificuldades para liberar lateral. O Botafogo avançou nas últimas horas pela contratação do lateral-direito uruguaio Giovani Gonzalez, do Malorca, informou nesta quinta-feira o canal do Nicola. Segundo ele, o clube espanhol não deve criar muitas dificuldades para liberar o jogador. Gonzalez tem contrato até junho de 2024 com o Malorca e está avaliado em 2 milhões de euros, 11,4 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo busca um empréstimo com opção de compra, e o clube espanhol deve pedir alguma quantia para fechar o acordo. Gil Gonzalez não tem status de titular na Espanha e desde que chegou ao Malorca fez apenas 18 jogos, com um gol e duas assistências. O uruguaio quase foi para o Palmeiras no ano passado, indicado pelo compatriota Piqueires, que é muito seu amigo. O Malorca já aceitou liberar o jogador para reduzir a folha salarial. Assim o Botafogo teria facilidade se apresentar um valor razoável pelo empréstimo.